Olá galera tudo bem com você para você que tá chegando agora seja bem-vindo ao canal para você que não é inscrito aí já se inscreva beleza já vai deixando seu like aí tá galera cliente já com a banca diz 36.927 reais e 29 centavos beleza vamos vir aqui em ao vivo para vocês ver como é que ele faz a operação aqui tá ele vem aqui em ao vivo beleza aqui é ao vivo e faz as operações sempre sendo garantido aqui nos futebol virtual tá lembrando que eu tenho uma tabela lembrando que eu tô uma tabela agora dos dos jogos que são repetido né que são jogos que já aconteceu então tem essa tabela aí então a gente já tem todos os resultados desses jogos aqui ó todos tá então se você quiser essa tabela aí meu WhatsApp tá na descrição do vídeo pode me chamar lá no WhatsApp beleza lembrando que eu cobro galera não do de graça quer ganhar dinheiro tem que investir quer ganhar dinheiro então investe tá melhor do que você ficar postando aí no futebol aí comprando esses grupos pip aí de r$100,50 lá e tomando hedge tá quer ganhar dinheiro garantido aí e fazer igual cliente aí mais de 36 mil tem menos de uma semana essa banca aí o cara começou tá fazendo a múltipla aí pega ódio aí de 50 de 70 coloca r$100 ganha 7.000 coloca r$1.000 ganha 70.000 um cara de gente fazendo isso aí aí então é assim que a gente ganha dinheiro tá se você quiser ganhar dinheiro assim garantido mas tá na descrição do vídeo só você chama lá e bora ganhar dinheiro tchau tchau obrigado fui